Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje tá aqui pra bater um papo comigo o Hirote. É Hirote ou Hirote? Hirote. Hirote. Isso. O cara teve que me foder, né? Brincadeira, cara. Hirote. Tá aqui comigo pra bater um papo, eu levou com a alícia da Hikaru Squad. Acertei! Acertou, miserável. Caramba! Pô, abre mesmo, eu tô com cola aqui pra não falar merda. E também é cosplayer. Cara, muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu que agradeço pelo convite, pelo oportunidade. Tem um monte de pergunta que a galera mandou aí, mas a gente vai segurar mais pro finalzinho. Ah, maravilhoso. Tá. Vamos lá, quero principalmente comer... tem esse nome artístico, né? Não. É o teu nome? Aham. Mas você é oriental? Sou, meu pai é japonês e minha mãe nasceu na Bahia, uma mistura estranha, mas tudo bem. Ah, mas você não tem... Ah, não, olhando... Eu tenho, eu tenho de perto, assim, dando uns zoos... Oi, tem uns traços asiáticos aí. Cara, e a banda, ela é criada por você? Ela é criada por mim, que na verdade ela já é... ela já veio de origem de ex-membros de uma banda que também é desse segmento, né? De cultura japonesa, geek, nerd e tudo mais. Que tá em alta pra cacete, né? Tá, tá bem alta ultimamente. Você tem feito muito show aí? Cara, não recentemente por conta da pandemia, né? Tá. Então, esse negócio, né, que acabou abalando não... qualquer gênero musical, né? Sim. A gente teve que dar uma parada, né? Claro, estamos com planos ali de tá fazendo uma retomada agora, né? Que as coisas estão se estabilizando um pouquinho. Mas antes disso, a gente fazia, sim. Fazia bastante show, não só em Curitiba, mas a gente ia pra outras cidades também. Quanto tempo tem a banda? A banda tem... vai fazer seis anos agora. Nossa, já é uma banda... Sim, sim. Já é uma banda bem consolidada. É, mas nesse segmento, eu toco desde 2008. Caramba! Faz tempinho já. Ah, tem cara de novo. É entreguei idade. Então, você não é tão novo. Não, não. É produto Ivone. Meu marido tem dois empregos. Cara, e essa questão do cosplayer? Eu quero entender a mistura. Por quê? Claro, cara. Deixa eu te falar logo, claro. Eu vou repetir isso em todos os episódios agora pra galera entender. Ficam falando, ah, você não pesquisa muito sobre o convidado. A proposta aqui não é talk show. Eu não tenho pauta. Eu dou uma olhada por cima. E a minha intenção é conhecer você aqui. Olha, justo. Vamos tomar cerveja, eu vou conhecer você ali, eu vou entender tudo. Então, deixa eu pegar a combinação. Claro. Cosplay e a música. Uhum. Tá? Um tá ligado ao outro? Não, são distintos? Não, são distintos. Tá. É que, na verdade, assim, eu sempre tive contato muito próximo com a cultura japonesa, né? Até por conta da minha família. E é extremamente natural, né? Você estar nesses eventos e ver cosplayers, né? Então, pra mim já teve uma ligação direta ali. E até pelo fato de também ter a ligação oriental por conta da minha família, eu já tive muito contato com o anime desde pequeno. Hum, entendi. A minha família foi a grande responsável ali por ter essa influência tão grande na minha vida. E o cosplay, eu... É assim, eu bati um papo com o Vin Diesel, por exemplo. É um brasileiro, não sei se você viu. Sim, sim, vi. Eu não sei se... Eu acho que ele não é cosplay. Ele é um... Ele é uma... Eu tô mais pra sósia, né? Sósia, isso. Ele é sósia. Pô, já ele vive disso. Sim. O cosplay, você começou por ti? É como um hobby. É um hobby como qualquer outro. Ele ainda é um hobby. Ainda é um hobby. Não que eu já não tenha ganho alguma coisa, algum dinheiro, algum tipo de trabalho por conta do cosplay, né? Mas é mais como um hobby. Porque até se a gente for fazer uma comparação direta ali com o Vin Diesel, né? Ele fala, não, porque hoje em dia eu sou o Vin Diesel. É. O cosplay, não. O cosplay, ele já tem aquela coisa, tipo, ah, eu fui... Vamos interpretar como se fosse um ator, né? Ah, eu fui contratado, né? Isso pra cosplayers profissionais. Fui contratado pra fazer tal trabalho por tantas horas. Vou estar caracterizado. Vou me comportar igual os personagens durante todo esse tempo. A partir do momento que acabou, pronto. Já sou a pessoa que eu sempre fui, sabe? Tipo, até porque eu sou tio. Eu tenho 40 anos. Você não é tão novo quanto eu tô achando, não. Eu não vou entregar a tua idade. Mas eu não tô achando que você não é tão novo. Mas eu sou, com certeza, mais velho que você. Eu já fui cosplay. Já fez? Porque eu ganhei. Por exemplo, eu fui o Batman em buffet infantil. Pra animar a festa. Eu já fiz isso. Quando eu era moleque, eu era fortinho. Fui o Batman algumas vezes. Mas eu fui porque eu tava ganhando grato. Por isso que eu perguntei. Essa diferença. Não, mas assim, claro, tem pessoas que vão ali. Ah, não tá tendo evento. Eu vou curtir ali. Conhecer outras pessoas que também fazem cosplay. Toca contato. E tudo mais. Então, é... Tem essa parte realmente, né? Que é apenas pro hobby. Tem a parte mais profissional. Tá, agora, voltando, você teou aqui. Você começa a juntar com uma galera que curte a mesma coisa. Você vai entrando nessa tribo. Certo. Qual que é a inspiração, a vontade de se caracterizar? Porque deve dar um trampo do cara. Não dá. Dependendo do cosplay, deve dar uma função da porra. Aham. E, às vezes, pra ficar algumas horas vestido daquela forma. Qual é o barato disso? Cara, vamos imaginar que seria como se fosse ver um jogo de futebol, sabe? Não tem gente que vai lá, veste o uniforme completo do jogador, pinta a cara, vai no estádio, vibra. Acabou a partida, volta pra casa e tudo normal? Eu diria que é quase a mesma experiência, né? Você vai lá, faz a roupa, fica no meio de outras pessoas que também estão tendo essa experiência, curte o evento, volta pra casa e acabou. É um hobby, é uma diversão. Ah, então é justamente sempre pra um evento. Isso, aham. O cosplayer, ele não entra junto com uma galera, vamos se vestir disso hoje e vamos dar um rolê. Não, tem gente que até marca rolê assim, mas o intuito principal é mais voltado ali realmente pros eventos mesmo. Tá. E toda essa... Não ganha nada. Oi? E não ganha nada. Não ganha nada, só de vestido. Só gasta. Só gasta. Então, você vai no evento, vai lá, curte o evento e... Ah, cara, isso é doido pra mim, cara. Eu sou muito tio. Isso é muito doido. E aí você vai lá e volta... Cara, eu queria saber qual é a sensação. A sua, muito íntima, né? Não, eu diria assim que é gratificante, assim, porque eu acho que é a maior janela pra eu estar conhecendo novas pessoas que também têm o mesmo gosto em comum. Porque, vamos supor, ah, eu vou lá, tô no meu trabalho. No meu trabalho tem 30 pessoas, vamos supor, né? Dessas 30 pessoas, a chance de eu encontrar alguém que tem o mesmo gosto do que o anime, o mangá, o game, é baixíssima, sabe? Entretanto, a chance de eu encontrar uma pessoa que tem os mesmos gostos nesses eventos é gigante. Então, se uma pessoa chega lá, ah, eu gostaria muito de tirar uma foto com você, né? Porque isso acontece bastante, né? Ah, você tá lá de tal personagem, a galera já fala, tipo, cara, você tá igualzinho, não sei o quê. Cara, eu já joguei esse jogo, é muito bacana. Ali você já tem uma conversa com a pessoa, tipo, ah, você já encontrou alguém que também é um fã do mesmo jogo que você. Então, o seu ciclo de amizade cresce de uma maneira incrível. Tá, e dentro do cosplay, você se caracteriza, é assim que fala? Uhum. Só de um personagem específico ou de vários? Não, de vários, de vários. Quais, por exemplo? Cara, eu já fiz o It's Your Auditore do jogo Assassin's Creed. Tá. Fingi que sei, não sei. Claro, perfeito. Isso aí, caralho. O jogo é horrível, né? Não, é magnífico. O jogo eu sei qual é. Agora, o personagem... Eu já fiz o Cloud do Final Fantasy VII. Uhum. Inclusive, essa questão do Cloud é interessante porque, até juntando um pouco mais pra parte profissional, houve uma época que eu fazia parte do Games Classic Show, não sei se você já ouviu falar. Não. Galera que saiu ali pra comer conhece, eu não conheço. O Games Classic Show, ele é uma orquestra, né, voltada a tocar temas de videogames. Que louco. E, ao mesmo tempo que tem o pessoal no palco, né, também tem o pessoal fazendo interpretação, interagindo com o público ou recriando alguma cena icônica do jogo. Então, esse Cloud, eu participei por muitos anos fazendo esse personagem, até por conta desse Games Classic Show. Que grado. Aí, fiz o Soldado Invernal, da Marvel. Esse eu sei. Esse eu conheço. Esse eu sei. Eu conheço. É da hora. Fiz do Vaz, da série Far Cry. Tá. Agora tem um que vai soar muito bizarro, mas quem vê, vê depois. Vamos lá, vamos lá. Já fiz personagem feminino também. Tem um personagem chamado Bayonetta, né, que é de um jogo, é um negócio muito louco. É uma longa história. Foi mais uma aposta do que uma... E você fica com essas caracterizações que ficam guardadas lá no pior armário. Rolou ou cada vez você renova? Então, algumas vezes a gente vai aperfeiçoando ao longo dos anos, assim. Não é raro você encontrar na internet pessoas postanais. Esse daqui era o meu cosplay em 2012. Esse agora em 2022. E você vê que ele mudou totalmente. O cara começou com a fita crepe isolante. Agora o negócio já tá com um negócio de acrílico. Exatamente. É, o cara mandou fazer fibra de vidro, caramba. Então, é... Realmente. Então, algumas pessoas vão modificando aos poucos, sim, ao longo dos anos. Que grado, cara. Deixa eu ver. Onde é que vocês voltaram? Eu esqueci minha água ali. Alguém pega pra mim? Por favor, tá cheia já. Acho que tá ali na pia. Ou não. Dá uma checada aí, Vino, por favor. Cara, e... Quanto isso toma da tua vida hoje? O lance do cosplay? O lance do... O que é preconceituoso, né? O lance do cosplay? Essa é tua brincadeirinha. Não foi essa? Não, não. Claro que eu jamais... Cara, na verdade, não muito, assim. É comum, assim, um cosplayer se preparar mais quando tá próximo de um evento ou de alguma chamada profissional, assim. Entendi. Então, não muito, né? Mas é que a gente faz uma preparação, sim, sei lá, ou durante a fabricação da roupa ou durante realmente, sei lá, fazer um laboratório do personagem, vamos dizer assim. Mas, sei lá, dura em torno de um mês, um mês e meio. Não é nada muito... Você já viu o cachê? Já, já. Ah, que dá. Ah, então tá. Não, até por conta desse Games Classic Show, a gente já viajou muitas cidades pra fazer esse espetáculo. Caramba. Aqui em Curitiba, a gente só apresenta no Teatro Guaíra, porque o número de pessoas que vão nesse espetáculo é realmente enorme. Que irado, cara. Puta, eu não tinha essa noção. Não, mas é, eu tenho... Sabe qual era a minha noção? Pois é. Que era uma galera, assim, tipo, puta, eu sou muito fã. Aham. E, puta, eu queria sentir o que é cera... Vai, vamos pegar o Marvel. Pô, eu sou muito fã do Homem-Aranha e eu queria, cinco segundos, me sentir o Homem-Aranha. Aham. E o cara coloca a roupa, mas ele, em casa, ele não tem a experiência completa. Aham. Então ele sai pra um evento ou pra rua junto com os amigos e vai de Homem-Aranha. Não, mas não tá errado essa percepção. Ah, não? Não, não tá errado. Tem gente que realmente tem esse propósito. Tá. Mas é que eu, ainda bem, tive uma oportunidade, né, de transformar em algo um pouquinho mais profissional, assim, então... Ah, entendi. Mas tem. Então é esse o princípio. Aham. Se sentir alguns minutos... Sim, não. Tem gente que sim. É que eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, sabe? Tem gente que só quer curtir o evento mesmo, daquela maneira que eu mencionei antes. Tem essa daí que você falou, né? Eu gostaria de me sentir o personagem. Né? Tem gente que vai mais pro lado profissional. Tanto que tem gente, assim, que, ah, vai no concurso de cosplay, né? Porque sempre tem concurso, esse tipo de evento, por conta da premiação. Né? Então, tem gente que já vai lá com esse intuito de... Ah, tem premiação. Tem premiação. E grana, essas coisas. Sim, sim. Não é raro você encontrar evento que, sei lá, dá um Playstation 4, assim, pro primeiro lugar. Será que eu ganho de cosplay de Homer Simpson? Acho que combina, né? Não tenho cabelo, tenho pança, sou meio idiota. Tá tudo certo. Cara, e na banda, Ricardo, eu falei certo de novo. Squad. Squad, parabéns. É... Eu te falei, não vou conhecer. Não, claro. É caracterizado? Não. É normal. É normal. Claro, tem gente, assim, que até pediu já, não, mas você faz cosplay, você podia tá lá no palco, né, tocando de cosplay, tá... É, porque eu já fiquei na minha cabeça com a junção, falei, é o Kiss. Não, mas não... Não tem. Não dá, não dá, não tem como. É... Assim, eu gosto de separar as coisas, assim, se eu subo no palco pra fazer um show, a minha cabeça tá focada pra esse show, sabe? Quero pensar em estar o mais confortável possível pra poder me movimentar no palco, né, e cosplay é um negócio que ele te prende muito, né, dependendo da roupa ali, sei lá, você fica tudo travado. Imagina, eu cosplay do Homem de Ferro. É, então, seria inviável estar no palco. Deve ter quente pra cacete. Sim, exatamente. É porque quando eu fiz o Batman, cara, eu sofri muito, cara. Ah, não. Era um treco de... Cara, porque não era aquela mascarazinha de fake que você compra no 99. Era um bagulho de borracha mesmo, igual do Batman mesmo. Cara, eu tirava de meia e meia hora aquilo, e eu sempre usei o cabelo que eu tinha, mas eu raspava. Aham. Eu tirava aquilo dentro do látex, que eu fazia a poça d'água de suor. Ah, não, mas eu acredito. Era insuportável, cara. Insuportável. Aquilo era horrível. Aham. Não, teve... Não, teve uma vez que eu fui num evento no Rio de Janeiro, eu tava, né, com um personagem que ele é todo encapuzado, várias camadas de roupa. Morreu ainda, vixi. E deu um calor de 45 graus nesse dia. Eu acho que o dia que eu fiquei mais próximo de desmaiar por conta de calor foi por conta desse evento. E não tirou. Não, não tirei. Você mantém. É, não, não que eu estivesse interpretando alguma coisa, eu tava tipo, é, galera, quer tirar foto? Vamos. Tá bom. Cara, meu, brother, eu não aguento usar roupa social, tipo, sapato, gravata, isso pra mim já é horrível. Eu já sou focante já, né? Eu acho, caralho, estiloso, mas, mano, eu não aguento. Aham. Cara, eu sou o primeiro, sabe, eu já fui em casamento, aqueles casamentos mais bacanas, né, que todo mundo tá bem, legal, né? Ah, sim. Arrumadinha, aí tem a festa no puta, bife chique pra caralho, que aí é tudo bonitinho com medo. Aham. Bicho, eu sou o primeiro, já fui a um, eu sou o primeiro a fazer aquelas várzeas. Largar a gravata, fazer a faixa do ramo. Sapato, some. Vários casamentos eu saí de meia. Eu arranco, meu irmão. Eu arranco. E aí eu vejo que só tô eu, o que que eu faço? Eu sou o cara que abre as pistas de dança. Ah, tá certo. Pra logo todo mundo ficar na casa, porque no fim todo mundo tá assim. Eu sou o primeiro a me largar tudo, cara, que eu não suporto, eu passo mal. Já fui embora de casamento porque não chegava essa hora. Porque eu não aguentava ficar de gravata e sapato social. Não sei a pausa, só esses tênis várzeas, todo sujo fodido. Mas voltando na banda, cara, você falou que é música japonesa. Eu não conheço, não ouvi tua banda. Não ouvi tua banda. Que estilo de música que é? Além de ser japonesa. Música brasileira. Não, não. Ela é mais voltada realmente, né, a aberturas, encerramentos de anime. Tá. Mas a gente também faz uma parte ali de séries, filmes e jogos também. Então não é só necessariamente japonesa, apesar de ser o foco. Tá, mas não é autoral então. Não, não é autoral. Ah, entendi. Apesar que a gente também já tá fazendo músicas autorais agora. Então pra um show seu, normalmente é pra um evento. É pra um evento, exato. Ah, que do caralho. É porque normalmente um evento grande, né, assim, de anime japonesa, cultura nerd, pop, né. Além de ter toda essa parte do cosplay, sei lá, no encerramento do evento normalmente tem uma banda. Né. Então, aliás, tem até uma história engraçada. Que teve uma vez que a gente foi tocar em Paranaguá. Né. E era o mesmo esquema, né. Ah, durante a tarde tem ali evento de cosplay e tudo mais. E à noite a nossa banda ia fazer o encerramento. Legal. Aí eu peguei, eu fiquei o evento todo de cosplay. Teve concurso, né, do... de cosplay. Eu ganhei. Aí eu... A galera, né, do palco, né. Não, então eu só vou pedir pra todo mundo se retirar porque o pessoal da banda vai entrar. Você falou... Aí eu peguei. E realmente, eu só tirei a roupa assim. Deu, ah, então eu sou o guitarrista, eu já vou ficar pra cá. Deixa eu ver, cara. Pera aí. Largou no palco e dá-lhe o show. É isso que eu ia falar, porque deve cruzar, né. Que doideira, brother. Que doideira. Bom, agora, puta, você deve estar sem muito o que fazer, né. Os eventos estão tudo parados, né. Não, agora eu tenho o que fazer. Eu choro no banho, assim, fico triste, saudade. Nossa, corona, maldito. E hoje você vive exclusivamente disso? Não, não. Tem o meu emprego separado. Ah, você não depende só dos shows. Não, não. Tá, que bom, né. Porque senão você vai ficar na pandemia. Aliás, se não é só a turma do campeonato. Na pandemia, aí te quebrou, né, cara. Sim, sim. Você já foi pro Japão? Não, nunca fui. Nunca foi? Nunca foi. Teu pai é japonês, japonês? Eu não sei, tem minhas dúvidas ainda. Ele diz que é. Ele é... Só tem o seu sobrenome. É, um dia a gente vai no ratinho, não sei, vamos ver. Cara, o Japão, velho, deve ser... Mas você deve consumir muito a cultura, né. Ah, sim, não, com certeza. Algumas curiosidades. Cara, eu vejo alguma coisa no TikTok, umas... É, cara, em todo mundo. Sim, sim. Cara, o que que é o... Você que consome diariamente, o que que é o mais estranho? O que que você acha que é muito louco, diferente da... Cara... Do Brasil? Marketing japonês. Marketing? Marketing japonês é absurdo, cara. Você coloca lá, sei lá, no YouTube. É... Copilado de comerciais japoneses. Ah, tá. Não, pô, tem uns negócios malucos, cara. Os negócios de outro mundo. Propaganda de salgadinho é um maluco vestido de... Sei lá, de cachorro, plantando bananeira. Salgadinho na mão, o negócio... Nada a ver, velho. Cara! Nossa, que doida... E lá no... Você... Bom, como carreira, acho que... Você tem que conhecer o Japão e fazer um show lá, de repente. Ah, não, seria fenomenal. Deve ser um caminho que você deve estar querendo trilhar, né? Ah, não, seria... Seria perfeito. Acho que já dava pra encerrar a carreira ali, se eu conseguisse fazer isso. Cara, você não tem vontade de consumir tanto, assim, morar no Japão? Não, tenho. Com certeza, absoluta. É... Mas, assim, dada a situação atual do mundo, né? Tem que... Sim. A gente precisa rever alguns fucetes ainda. O que eu vejo... Eu lembro de uma época... Era moleque, minha mãe tinha uma amiga também, japonesa. E ela foi com o marido, foi pro Japão. Estão lá até hoje. Tem tudo. Trabalham, mas trabalham na casa das fábricas, né? Porque brasileiro lá não tem muita moral, né? É, então... Eu tenho vários parentes que foram pro Japão e é exatamente isso. A maioria trabalha ali em fábrica mesmo. Trabalha montando celular e videogame. Isso. Ganha uma grana, mas trabalha pra caralho. Se mata de trabalhar e é isso. Não tem muito... Tanto que uma galera volta, né? Aham. Fica um tempo no Japão, faz uma grana e volta. É, não é à toa que a gente ouve falar, assim, sei lá, de caso de depressão extrema, assim, sobre crianças no Japão, né? Aham. Porque fica muito tempo afastado dos pais. Os pais ficam ali naquela carga horária sufocante, né? Além da própria pressão que eles já têm no colégio. Então é muito comum ouvir histórias tristes, assim, das crianças de lá. É, sim, né? Tem... Ah, não. Eu tô confundindo. Eu ia falar uma besteira agora. Eu pretendo não falar uma besteira... É... Fê, tá com as perguntas aí, que eu vou emendar nas perguntas. Eu tô ficando meio perdido. Que é difícil aqui a conversa. É um cara jovem, atual, e eu sou um véio. Ou será que não tão já? Fica a dúvida. É, fica a dúvida. É, eu acho. Tô de perto. Manda ver. Eu vou trabalhar aí em cima das perguntas aí pra me ajudar. Porque eu pego as perguntas pra me ajudar. Aham, vamos ver. A galera do Planeta Games na TV perguntou, você já tocou e cantou em algum programa de TV? Ah, que cara ligeiro. Ele sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Pode falar? Pode? Claro. É... Quer dizer, não sei. Eu posso fazer propaganda de outros programas aqui? Claro. Ah, não. Então eu já fui, já. Já fui no próprio Planeta Games da TV Transamérica. Ah, que legal. Fiz duas apresentações lá. Uma delas tinha outros convidados e a gente meio que tocava entre um convidado e outro. Né? E o outro foi uma entrevista 100% focado pra banda. Ah, que legal. E teve mais ou só esse? Não, teve uma vez em 2008 que a Rede Globo fez uma matéria. Da banda que eu tava na época. Né? O nome da banda era The Black Heaven. A gente tava fazendo um show em Ponta Grossa. Também de cultura japonesa. Também de cultura japonesa. Então eles fizeram ali um... Uma matéria rapidinho sobre o evento e o resto da matéria era 100% focado na banda. Ah. Aliás, eu acho horrorosa essa entrevista. Porque não... Porque assim... Que era a primeira vez. Era a primeira vez que eu tava falando assim na televisão, sabe? Eu tava todo tímido assim. Não, é porque a cultura japonesa, né? É isso. O cabelo na cara. É, o cabelo na cara. É bacana, eu gosto. E ficou aí. É, ficou no ar. Próximo, vou ver. A Pan Alves perguntou... Qual foi o seu cosplay que teve mais trabalho e investimento? E qual foi o com menos trabalho e investimento? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu diria que o cosplay que mais teve mais trabalho e investimento foi o do Edward Kenway. Também da série Assassin's Creed. Ele é muito difícil assim, porque além dos próprios personagens do Assassin's Creed terem várias camadas de roupa. Esse daí também tinha toda uma questão que ele carregava duas pistolas no peito, em volta de um cinto. Aí tinha mais duas pistolas que ele carrega na mão. Mais suporte pra espada e o caramba, quatro. Aí era um cosplay muito pesado e ao mesmo tempo muito difícil de me locomover. Boa pergunta, porque agora tem uma pergunta em cima da pergunta dele. Você falou que vai duas pistolas, mas é espada. Aí você sai de casa assim. Com as pistolas, o mesmo falso. Porque, mano, você pega essas pistolas de airsoft, é igualzinha. Ah, sim, sim. Você coloca... Você deve usar essas daí. Ah, não. É que no caso dele, como é um jogo de época, assim, aí já é mais aquelas garrochonas e tudo mais. Então... Mesmo assim, bicho. E aí, você sai com duas espadas. A espada deve ser uma espada. Pode não ter fio. Mas você vai comprar no shopping uma espada samurai, por exemplo. Ela é uma espada. É, normalmente, assim, esses eventos, eles até proíbem o tipo de espada de metal. Mesmo que não tenha fio. Porque, claro, é um risco. Sim. Então, eles sempre pedem pra você fazer uma réplica de madeira. Ah, então a pistola e as coisas são... Isso, são réplicas. Só bem... Um policial olhando... Por isso que eu ia falar. Se a polícia não te para e falam, ô, cara, você vai armado. Ah, não. Já aconteceu? Não digo policial, mas já teve, sei lá, segurança em shopping, por exemplo. Sem troca. Não, é porque uma vez uma loja de jogos me contratou pra ficar fazendo propaganda ali na frente e tudo mais, né? Aham. Aí o cara falou, tipo, não, dá uma circulada aí no shopping aí com a sacola da loja e tudo mais, né? Eu falei, não, beleza, né? O cara tá pagando, vamos lá. Aí eu saí andando e daqui a pouco o segurança parou assim, André, ô, amigão, tira o capuz aí fazendo favor. Mostra o que você tem no pulso aí, porque tinha umas lâminas no pulso e tal. Ah, senhora. E aí, você explicou pro cara? Não, eu falei, expliquei, não, tô trabalhando ali pra loja tal, não sei o quê. Não, peraí que eu vou chamar a gerência e tal, não sei o quê. Eles falaram com ele e tal. Eles, não, a gente só vai dar um crachá pra você poder andar no shopping e tá tranquilo. Que doideira, velho. Próximo. Ah, não, acho que eu só não falei o mais fácil, né? Ah, é o mais fácil, desculpe. É o mais fácil, na verdade, eu fiz sem querer, querendo um cosplay, vamos dizer assim. Porque tem um cantor japonês que ele se chama Miyavi, né? E tinha uma época, assim, que eu tava... O meu visual foi totalmente espelhado nele, né? Então, eu já andava assim, naturalmente, né? Entendi. Aí, uma vez, eu fui num evento pra fazer show, e muita gente me parou num evento pedindo pra tirar foto, porque achava que era cosplay de Miyavi. Ah, entendi. Então, foi o mais fácil, porque eu já tava natural. Já tava lá, eu tô natural. Aham. Top. A Pana Alves perguntou novamente, ela perguntou como veio a ideia para o nome da banda e o que isso significa. Ah, a galera faz perguntas. Tá vendo pra quem me ajuda? Vai perguntar melhor que as minhas. Ah, não. Mas essa resposta é muito sem graça, cara. É que, na verdade, né? Que nem eu comentei, né? Eu tava numa outra banda desse segmento, né? Sim. E, claro, essa banda acabou se desfazendo. E alguns membros que ainda queriam continuar, né? A gente acabou formando a Hikaru, né? Só que daí, assim, o vocalista da época, né? Sim. Que hoje em dia sou eu, mas o vocalista da época, né? Ele chegou pra mim e falou, cara, eu queria muito uma banda chamada Hikaru. Eu falei, pô, não, o nome é legal, mas por que Hikaru? Ele, não, porque eu procurei no dicionário aqui, significa brilho, luz, não sei o quê. Ah, legal, mas o que que tem a ver? Ele, não, mas eu achei o nome bacana. Aí eu falei, não, mas a gente não pensou em nome melhor, então vamos por Hikaru mesmo. Só que daí, assim, sou eu que faço as logos, né? Aí, assim, eu vi que, tipo, nenhuma logo que eu fazia, só o nome Hikaru ficava legal, né? E a gente tava muito numa pegada Tokusatsu na época. Sim. Né? Então, eu pensei, ah, se a gente tá tocando bastante Togusatsu, né? Eu vou tentar pegar mais essa pira de esquadrão, de legião e tudo mais. Entendi. Então, eu adicionei o nome Squad, né? De esquadrão embaixo, que daí a gente seria, tipo, o esquadrão Hikaru, sabe? Entendi. Então, aí ornou bem a logo com os dois nomes. Perfeito. Eu vou, peraí aqui, Fê, que eu vou fazer a pergunta que tá aqui no direct. Qual foi o pior show que você já fez? A pergunta veio da Giovana Alves de Oliveira. Pior show? Cara, o pior show foi uma... Eu não vou falar o nome do evento dessa vez, claro. Sim, sim, sim. Mas teve uma vez que o evento foi lá, fez o contrato da banda. E eles até falaram, tipo, a gente quer assinadinho, tudo bonitinho. Eu falei, não, ótimo, tranquilo. Só que, já que é tudo assinadinho, então também quero tais equipamentos, né? Que tem que ter um mínimo ali, né? Pra gente tocar. Certo. Eu fui lá, passei pra ele e tudo mais. Chegamos no local do show. Só tinha um amplificador de guitarra, sendo que nós éramos dois guitarristas e tinha o baixo. E a bateria não tinha microfones focados pra ela, né? Então, assim, literalmente só tinha um amplificador pra banda inteira, né? Aí ele olhou pro lado e tinha uma churrasqueira, a galera fazendo um churrascão ali. Era isso, era um churrasco. Aí a gente ficou, cara, não é possível que não tenha nada. Isso com o contrato ali que a gente assinou, né? Aí a gente ficou naquela, cara, será que a gente cancela o show? O que a gente faz? Né? Só que, assim, a gente viu que quanto mais próximo do horário do show chegava, a gente via que o pessoal não tava saindo. O pessoal queria pra ver o show. A gente falou, não, a gente não pode deixar os caras na mão. Depois a gente quebra o pau ali com a organização, mas pelo menos a plateia a gente vai tentar atender. Então a gente fez umas gambiarra, ligamos o baixo direto na mesa de som. Era dois microfones, a gente sacrificou um pra colocar no bumbo da bateria, né? Só pra dar um punch um pouquinho maior. Em vez de tocar as músicas com duas guitarras, a gente tocou só com uma. A gente até explicou pra galera, assim, ó pessoal, a gente tá um pouquinho desfocado, né? Mas é porque faltou um outro equipamento aqui, mas o show continua. Mas, cara, ao mesmo tempo... Vocês foram profissionais pra caramba, quando foram respeitar a galera pra gravar. Caramba, hein? E assim, ao mesmo tempo que foi ruim, né? Porque a gente tava muito desfalcado nessa parte. Foi muito bom porque a galera agitou demais, assim. Sério, realmente, tipo, a gente sentiu toda aquela energia do público, assim. Porque não são todas as cidades que eles fazem esse agito, né? Por exemplo, eu sempre comento que quando a gente toca em Santa Catarina, sempre lota. Mas a galera não agita. Entendi. Eles ficam ali, eles, tipo, balançam a cabeça e tal. Você fica curtindo mesmo, né? Mais tímido. Agora, tem outras cidades que você toca... Nossa senhora, parece um rock in Rio. Galera se matando ali, sabe? Que irado. Então, nesse evento em questão, o pessoal tava se matando na plateia. Foi muito bacana nessa parte. Cara, você sabe que tem... Eu não sei se é o Kiss. Alguma dessas bandas de rock muito famosas, eles tinham uma... O teu, provavelmente, o que que acontece? O cara não leu o contrato. O cara não leu. O cara simplesmente assinou e foda-se. Não leu os teus pedidos. Se eu não me engano, era o Kiss que fazia isso. O Dini Simons. Ele... No contrato do Nanau, tipo, perto da última cláusula, ele pedia que no camarim dele tivesse os M&Ms em potinho separado por cor. Tá ligado? Separado por cor. Então, ou só vermelho. Tinha uma especificidade... Uma essencialidade doida. Mas, tipo, no fim do contrato. Quando ele chegava, eles chegavam, a banda chegava pro show, chegava no camarim. Se não tivesse os M&Ms, era tipo uma exigência. Tinha que ter M&Ms e separado por cor. Se não tava exatamente, eles já sabiam que deu BO. Que não seguiram o que pediram no contrato. Que não leram o contrato. Não era pra ele comer. Era uma trava de segurança pra ele prever essa cagada e falar, aqui, ó. Aí ele já ia ver se tava tudo do jeito que ele pediu. Tá ligado? De equipamento. De tudo que o contratante prometia. Entendeu? Faz o negócio desse. Mete uns M&Ms. Olha, é verdade. Sei lá. Alguma coisa que faça... Olha, o BOE é sensacional, cara. É só ele fazer isso. É real. Isso não é meme. Isso é fato. Não, não. Acredito, acredito. Isso é fato. Próximo. Próxima pergunta do Elliot HVV. Ele perguntou, como você era na infância? Pequeno. Próximo. Não, mentira. Eu ia inventar, papiado. Eu ia inventar, cara. Próximo. Eu era uma criança. Não, quando eu... Cara, era uma versão... Uma versão pequenininha do que eu sou hoje, assim. Sério? É porque eu acho que foi essa pergunta do cara, né? A gente zoou, mas é mais ou menos se você era assim já, né? É, não. Eu sempre fui fã de cultura japonesa, sempre fui fã de games. Então, não mudou muito, assim. Eu digo que agora eu tenho a possibilidade de comprar os meus brinquedos, mas não mudou muito. Top. Próximo. Próximo. A Kelly Cliviani perguntou, quais influências recebeu durante o processo que te fizeram chegar até essa banda barra estilo de música? Olha, boa. Se a galera não ajuda, olha, essas perguntas não iam sair de mim. No caso do estilo musical, foi por conta da influência da família mesmo, mas acho que o que mais me incentivou em questão de música mesmo, sei lá, eu sempre acompanhei muito a carreira do Guns N' Roses, sempre acompanhei muito a carreira do Queen. Tá falando a minha língua agora. Agora estamos no... Ah, agora sim. E eu já tô ligado à idade de cara. Sempre acompanhei muito o Michael Jackson, também pra mim sempre foi uma inspiração gigantesca. Foda. Sabe? Então, a gente até tenta aplicar um pouco isso nos vídeos da banda, assim. Por exemplo, lá, tem um vídeo nosso ali que é totalmente inspirado em Yesterday do Ganso. Né? Ou quando a gente tá fazendo alguma produção, assim, que ela é muito... Que a gente sabe que ela vai ser uma produção cara porque ela exige, né, esse... A música pede isso. A gente já fala, não, essa daqui vai ser a November Rain da Ricardo, sabe? Então a gente sempre faz esse paralelo ali com... Comparativo pra falar, olha, nós vamos gastar esse dinheiro aqui. Isso. A gente vai ter uma igreja, uma noiva. Não, mas a gente... Tem uma música que a gente tá vendo aí realmente com a igreja, viu? Linistro, caramba, porque tem uma parte orquestrada no meio da música. Que top, cara. Então a gente tá vendo isso aí mesmo. Eu não vi esses vídeos, eu quero ver. Não vejo. Tem alguns que são mais simplesinho, tem alguns que são mais elaborado, mas... É que nem o cosplay. É que nem o cosplay. Exato. Tem o pita-crepe, silver tape e tem uns fodão de acrílico. Próximo. As outras perguntas já foram todas respondidas. Era se ele costuma conciliar o cosplay com a banda, né? Não. E a outra foi se o... Mas fala o nome da galera, por que consideração? Porque eu sempre gosto... A Kaylee, que foi a mesma que mandou a última pergunta. E a galera do podcast daí. Perguntou se cosplay chega a ganhar dinheiro ou se torna apenas um hobby. Mas já foi respondido também. Sim. E o RodBR mandou uma pergunta que ele falou. É muito fácil pegar mulher com esse visual livre? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu acho que eu faria. Eu não fiz, mas eu faria. Deve ajudar pra caralho. Ele não quer se comprometer. Mandou, eu tô pensando aqui. Não, não responda. Não, eu acho que melhor que uma boa aparência é um bom caráter. Isso é o suficiente pra você estar conquistando uma pessoa. Falou tudo. Falou tudo. Cara, bem bacana, né, cara? Tem perguntas, Luan? Cara. Puta, pergunta boa. Cara. Se ninguém a ouviu, o Luan perguntou se ele já sofreu algum tipo de preconceito por causa desse estilo de cosplay. Não só no cosplay, mas da banda também. Da banda também? Da banda também. Porque, assim... Bom... O cosplay não tem limite, né? Que caralho. Não, porque o do cosplay é meio óbvio, né? Ah, tem gente ali zoeira que vê um maluco vestido ali de forma excêntrica, né? Obviamente vai acabar zoando. Né? Isso é inevitável. Mas... Agora, por conta da música, assim... É porque você fala, tipo... Ah, eu tenho uma banda. Pô, legal. O que que você toca? Ah, não. Eu toco música, ali é voltada à cultura japonesa e tudo mais. Aí tem gente que já tira a credibilidade em cima disso. Né? Então... Das duas formas, né? Já... Já fui zoado, vamos dizer assim. Pô, por exemplo, eu jamais me... Faria um cosplay, me fantaresia de um personagem porque eu quero. Uhum. Total. Não faria. Né? Não tenho esse empenho. Cara, mas eu olho quando eu vejo um cosplay na rua, em algum lugar, ou num vídeo, a primeira coisa que eu falo, cara, é uma admiração. Uhum. Porque, mano, tem que ter muita paciência, empenho e, principalmente, coragem. Eu acho que tem que ter muita coragem pra você sair na rua fantasiado e sabendo que tá todo mundo te olhando e até com esse tipo de pensamento. Então, pra mim, cara, mano, é muita coisa. Eu acho que cada um tem que ser o que quiser, bicho. Se o cara quiser viver de cosplay, vive de cosplay. E seja feliz, tá ligado? É, às vezes, assim, dá até um pouco de pena porque, assim, é comum encontrar, sei lá, pessoas que gostam ali de animes, jogos e tudo mais, ser uma pessoa um pouquinho mais reclusa, ser uma pessoa um pouquinho mais tímida. Aí dá dó porque, às vezes, ela demorou pra conseguir a coragem pra ir num evento desses fantasiado e ele pensando, não, eu vou, né? E chega lá no meio, até chegar no evento, alguém pega e dá uma zoada. É, porque no evento tem sensação, mas até chegar lá, é o Uber que vai estranhar, é o cara andando lá. Isso se ele não for de ônibus. De ônibus, que putz, deve ser. Então, aí já desmoraliza a pessoa ali mesmo. Pô, mas eu olho e falo, cara, animal, paga um puta pau. Uhum. Que nem um artista de rua que tá ali no farol, trabalhando, às vezes, caracterizado também pra ganhar o dinheiro dele. Cara, tem que ter muita coragem pra fazer isso, tá ligado? Tem que, não é qualquer um que faz. Você sabe que esse exemplo veio, puta, agora eu vou passar um micão aqui. Eu, a única vez que eu, engraçado, eu era moleque, devia ter uns poucos dias de entrar nesse mundo de vídeo. Eu tinha um amigo que era mágico, ele foi até bem famoso, chama Ismael de Araújo. E ele, bem na época, ficou quatro anos no Google Fazendo Mágica. É, o cara ficou bem famoso aqui como mágico, hipnólogo. Hoje não tá tão mais, mas ele foi bem famoso na época aí. E aí, antes, quando ele começou essa carreira de mágico, e ele também era ator mesmo, ele foi, ele era formado, na época ele tava fazendo teatro. Ele não tinha se formado, ele fazia jornalismo e teatro. Então, era um cara que ele era mágico, era ator, já fazia alguns trabalhos como ator comercial, uma porrada de coisa, e também era ilusionista. O que que ele fez? Que eu achei incrível a ideia dele, não sei nem porque ele não manteve isso. Logo depois, perdemos um pouco de contato, a gente foi se encontrar depois na TV. Anos depois, olha que doideiro. A gente era amigo de prédio, essas coisas. Ele era um pouco mais velho que eu. Então, ele tava fazendo mágica e ele fechou, tinha um bar, não sei se existe ainda, mas era um bar muito foda em São Paulo, chamava Lanterna. Até pouco tempo atrás eu sei que existia. Era um bar muito, assim, tipo, uma galera, top, assim, uma galera animal. E tinha, eu acho que um dos donos era o diretor da Globo. Então, toda terça-feira, de vez que nem hoje você vai e tem um bar, tem stand-up comedy, tinha show, ele tinha tipo um show de talentos. Então, um cara podia tocar música, o outro podia fazer cada, eram quatro apresentações, você passava por uma repescagem. Beleza. E ele queria fazer esse show de mágica lá, só que ele queria fazer com teatro. Queria fazer com teatro. Não só ir lá fazer o show, queria ter uma história, para luterizar. Ok. Cruzou comigo e falou, cara, você não quer me ajudar? Eu vou fazer isso, não sei o quê. Puta, fui lá ensaiar. Eu assinei coisa porque eu vi os segredos da mágica. Ah, sim, tem. Tem, você assina. Quando você é assistente de mágica, você assina. E o mágico tem que comprar também a mágica para poder reproduzir. Exatamente. E você tem que comprar, e outras, se é assistente, você assina um documento, não sei se é isso, mas eu assinei um documento, o meu documento, que se eu revelasse, eu podia ser processado. Então, eu nunca revelei. Ok. E ensaia, 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 ensaia. E dentro da historinha, eu ia ser o vilão. Que é aquele truque de botar o cara na caixa e ele sai. Ah, sei. E eu ia ser o vilão. Ensaia, ensaia, ensaia. Falei, vamos lá no... Mano, no dia. E aí, eu estava sendo ator também, né? No dia. E tinha acabado de sair Matrix, o primeiro Matrix. Então, estava aquela coisa do sobretudo. Ah, sim. Beleza. Brother, eu cheguei no pico. Eu era até menor de idade. Eu devia ter uns 17, 16, 17 anos. Cara, eu cheguei no bar, a gente chegou mais cedo, porque tinha que montar e não sei o quê. A gente era o primeiro a se apresentar. E tinha um prêmio de dinheiro. Cara, e aí o palco era longe, assim. E eu estava no bar, assim, bem na entrada. Bem na entrada do bar mesmo. Você senta, tem o que o barman. Cara, começou a encher, chegar gente pra caralho naquele pico. Mas pra caralho, começou a lotar. Lotar. E eu fui tremendo na base, mano. Eu falei, não vou fazer. Eu estava muito cosplay. Eu trajo, sobretudo, num dia quente, de óculos escuros, igual o Neo Matrix. Aí eu falei, mano, fodeu. Aí eu comecei a tremer na base. Todo mundo me olhando e eu comecei a gelar. A gelar. Minha história é longa, mas vai chegar num final muito bom, que é pra quem curte, curte cosplay, faz um puta sentido. E eu comecei a tremer. Travei, broga. Travei. Aí um dos caras que era da produção desse show, que era da nossa equipe, que era maior, ele estava tomando um drink. Ele falou, cara, toma isso então, pra você dar uma acalmada. Eu tomo um gole, nunca tinha bebido. Mas eu falei, não vou. Aí eu ia regar. Aí o Ismael veio, chegou do meu lado e eu falei, brother, não posso. Não tenho coragem. Todo mundo me olhando e eu, desse jeito, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Cara, ele virou e falou assim pra mim, essa é a frase, essa é a lógica. Ele falou, cara, é o seguinte. Meu irmão, não tem que ter vergonha. Ninguém aqui teria coragem de fazer o que você vai fazer. A galera vai te aplaudir. Então, meu irmão, perde o medo, porque no fim das contas, ninguém tem coragem de olhar pra você, estar no teu lugar. Então você já é mais, você já vai ter um puta destaque e a galera vai te aplaudir. Mesmo não querendo, mas vai te aplaudir. Então, cara, vai, faz e que se... Cara, meu, aquilo nem foi tão profundo. Mas eu falei, pensei, é verdade, quantos caras teriam coragem de fazer? Cara, mudou a minha chave na hora, na hora. Falei, então eu vou fazer. Cara, tinha uma música de entrada da minha, o Matrix. Eu tava longe do palco. Aí ele falou, meu, você vai. Eu falei, foco. E a minha cena não era tão longe do palco. Eu falei, não, mas eu vou fazer daqui. Eu vou sair daqui. Cara, focou a música, eu entrei no... Cara, eu botei o óculos escuro, levantei. E eu fui empurrando a galera. Tipo, vilão mesmo. Mano, a galera assustada. E a música tocando, eu empurrando. Eu encarnei o fodão. Subi no palco, fiz a minha cena. Ganhamos o prêmio. Cara, eu me senti muito foda. Eu me senti muito foda. Tanto que ele marcou. Era um moleque que me marcou. Eu lembro de detalhes. Por causa dessa virada de chave. E é aquela coisa. Foi o momento que você trava. Às vezes o cara tá ali e precisa de uma inspiração. Tá tímido. E às vezes vem alguém e fala, Ah, será que o que vão pensar? Mano, vão pagar um pau, velho. Porque ele não tem coragem de fazer. Resumo é isso. Quando tem uma puta história longa, quanto tempo temos? 45. Nós já estamos encerrando. Planos pro futuro. Conte pra mim. Então, a gente tá trabalhando com essa música autoral. Na verdade, o instrumental dela já tá toda pronta. Tamo trabalhando na letra e tal. Só que assim, ela não vai ser uma música japonesa. A gente vai fazer ela em inglês. Ah, é? Porque a ideia é assim. A gente sabe que querendo ou não é um nicho. Né? Fãs de cultura japonesa. Então, se a gente fazer música em inglês, a gente vai conseguir atingir qualquer fã do gênero... De qualquer gênero de rock. Né? Então, a ideia ali, mesmo que desvirtue um pouquinho... Um pouquinho vai mais pro rock mesmo, né? Pra tentar alcançar um público maior. É... Tamo trabalhando também no vídeo dessa tal música. Que eu falei pra você, que tem orquestra, tem o Caramba Quatro. Já deu spoiler que vai ser numa igreja com orquestra. É, não. Vai ter uma cena com... Na igreja. Ah, na igreja. É, não vai ser todo... Ah, entendi. 100% gravado ali. Entendi. E... E... Quando é a previsão de lançar essa música? Ah, essa vai demorar. Assim, a música, ela... A música da igreja já... A música da igreja é o lançamento dela. Não se ela tá pronta... Provavelmente ela tá pronta. É, não. É, o áudio ela já tá pronta. Tá. Agora, eu acredito que mais pro final do ano. Porque a gente realmente quer fazer um negócio muito grande. Você vai lançar num show. Se tiver show, sim. Se tiver show, ela vai ser. Então, você não tem previsão de show, você quer perguntar? Não, por enquanto, não. Tá, tá preparado por causa dos eventos. Isso. Assim, shows... Se for ter alguma coisa por enquanto, vai ser shows menores. Assim, acústico e tudo mais. Mas daí também já não... Essa música já não entraria. Não entraria. Aham. Mas pra esse ano... Eu até tava vendo ali com o Cauê, né? Que é o... Vamos supor... É o... É a pessoa que também faz toda a organização da banda junto comigo. A gente previu 13 músicas. Pra lançar esse ano. Inclusive, posso fazer um... Um robazinho? O caso é sua, cara. Faz o que você quiser. Hoje tá saindo às 17 horas, né? Esse vídeo. É. Então, às 19 horas de hoje, a gente vai lançar uma música nova no canal da banda. Que louco. Aí sim, hein? Ó, quem tiver terminou aqui. Já vai no canal. Como é que tá o canal? É... Rico Squad. Ah, é? Tá Rico Squad. Vai lá no canal, já... Deixa o link do canal. Já vai tá aí o link do canal. Já clica lá e vai ver. Porque vai dar o tempo. Enquanto a gente vai ter uma hora, seis. Você já deixa lá. Já põe a notificação. Se inscreve. Notificação. O que deveria fazer aqui também. Que a gente precisa de inscritos. Você acredita, bicho, que... Vocês viram isso? Eu tava vendo na estatística do... Lá no YouTube Studio. Bom, 80% das pessoas que assistem não se inscrevem. Mas é. 80%. Isso não é só no meu canal. É um canal de todo mundo. Pô, se inscreve. Pô, é... O mouse ou o celular. É só... E ativa a notificação que ainda ajuda mais. E curte o vídeo, cara. Pô, ajuda. Dá essa força pra nós. Não, no nosso canal tem gente da Angola. Que tá inscrito, mas não tem gente do Brasil, cara. Como assim? Tá brincando. Não tem gente de Curitiba que se inscreve? Ah, cara. Falando em... Eu tenho que mandar um salvo. Prometi. Pra um cara... Puta, tá no YouTube. Eu não vou conseguir ver agora. Que é o pessoal do Mato Grosso do Sul. Então é um salvo pro Mato Grosso do Sul. Quer ver aqui, queridos? Mato Grosso do Sul. Se inscreve e manda lá no canal. Pô, Curitiba. Pô, Curitiba. Cadê? Cara, brigadão pelo papo, cara. Valeu. Desculpa se eu sou um puta tiozão. Que não faz sentido algumas coisas. Como eu fiquei batendo muitas das minhas curiosidades, cara. Brigadão. Prazer enorme. Valeu. E até o próximo.